Fala galera, Ative Gamers na área, eu sou o Luiz, estamos de volta aqui com a segunda parte do Nukital Zombies galera Galera, eu queria falar para vocês primeiro de tudo também, que não deu para trazer o Ative News essa semana, tá? Nem semana passada, pois eu tive alguns problemas com o meu computador e perdi muita coisa mesmo, não tinha feito backup Perdi muita coisa e eu tive que fazer toda a interface nova, tive que criar tudo do zero novamente Então na próxima semana eu vou tentar trazer para vocês, beleza? Bom, continuando aqui a nossa gameplay galera, estamos aí no round 7 Agora começa a ficar bem mais complicada Mas estamos indo bem até, viu? Estamos indo muito bem, pegamos mais um saldão aí Segundo saldão da partida Primeiro, nós pegamos a primeira parte lá E vamos ver o que sai dele agora Se não me engano vai sair aqueles macaquinhos, é isso mesmo Saiu um macaquinho que eu vou acabar nem usando ele Eu sempre esqueço desse macaquinho também Mas vocês vão ver aí ao final da gameplay O porquê que eu caio, né? Na verdade eu não achei muito culpa minha não galera Não achei nenhum vacio meu mesmo Mas deu uma lagada bem forte, aí vocês vão ver aí no final Eu continuo com a minha Ray Gun Dominando aí com a minha Ray Gun, né? Acabando com os cara E é bom que agora eu estou sozinho aqui, né? Os outros três foram lá para o outro lado E é bem melhor você ficar sozinho aqui Pois fica muita gente no mesmo lugar Você acaba se confundindo E acaba caindo, né? É meio inevitável isso Pegamos o último aqui Passamos de round Mais uma vez Agora eu vou dar uma olhada se caiu algum perk Se caiu alguma coisa Mas eu não acho nada Eu também não quis me arriscar muito, né galera? Estou aí muito lá para o outro lado Que depois para voltar Iria ficar bem complicado Bem complicada Estamos aí no round 9 E vamos continuar aqui matando os despedaçudos Tranquilamente Bom, galera Falar para vocês também Que eu devo trazer uma partida no Die Waze Essa semana ainda eu devo trazer uma partida Tem muita gente pedindo aí Para eu fazer uma gameplay no Die Waze Die Waze, Die Waze Entendam como preferir, beleza? Não sei muito bem o jeito correto de se pronunciar Podem ver, está bem tranquilo mesmo, galera Eu estou com duas armas boas também A Ray Gun é fenomenal E essa Galil também que é muito boa, galera Essa Galil é uma arma muito boa Pena que está acabando a munição dela aí Não vamos pegar mais Max Amo a partir de agora Então vai ser meio que na raça, tá? Eu devo comprar outra arma aí daqui a pouquinho Mas eu acho que eu vou esperar terminar esse round Beleza, galera Vocês podem ver, eu fico bem nesse fundinho E por esse fundo é muito bom, galera Dá para você rodar tranquilamente Fazer aquela tática De rodar bem tranquilo mesmo Agora sim, eu vou ter que comprar uma arma, né? Pensei que tinha caído alguma coisa do céu ali Mas não Não, não foi agora Eu vou acabar com essa minha munição antes Para comprar uma outra arma Já que no soldão foi bom Mas veio aqueles macaquinhos Que eu não costumo usar, galera Podem ver que eu estou com três macaquinhos aí Mas eu não uso, né? Sei lá, eu esqueço às vezes Então fica bem complicado Tinha um nuque ali Eu esperei um pouquinho Para juntar alguns zumbis, né? Para não matar apenas meia dúzia, né? Matar um pouco mais sete Na verdade eu não sei, né? Quantos foram Infelizmente não mostra Mas estamos bem Estamos muito bem aí, galera Eu fiz uma partida também muito boa no Dark Race Mas Eu não queria comentar sem ser ao vivo, tá? Então vou tentar jogar novamente Fazer um comentário ao vivo E aí nós vamos ver, né, galera? Pode ser que eu chegue no 20 Pode ser que eu chegue no 5 Sei lá Acontece, tá? Isso acontece mesmo Se vocês veem vários youtubers grandes aí Grandes e que jogam bem, né? Caindo bem no comecinho aí Mas muito por conta da nossa internet Que a gente usa aqui no Brasil, né, galera? Na nossa internet Se você está gravando Fazendo live alguma coisa E jogando É praticamente impossível Aí eu salvei o vagabundo ali O cara nem me agradeceu Esse carinha eu demorei para pegar ele Deu uma na cabeça dele Como eu disse para vocês Na primeira parte Eu não estou acostumado A pegar a Rega Então Por esse motivo que É complicado Eu mato Eu não tenho Eu não tenho As mães ainda Aí eu passei por cima Daquele cara ali Mas Para matar o zumbi Para o outro ressuscitado, né? Agora sim Eu vou subir lá em cima E trocar minha Galil Mandar lá para o saco E eu vou comprar aí Comprei agora MP5 Também que é uma boa arma, galera É uma boa arma mesmo Aí a galera usou tanto a caixa ali Que a menininha apareceu E levou a caixa embora Vamos continuar aqui Nossa tática rotativa, né? Agora chegou um vagabundo para atrapalhar Podem ver como atrapalha Eu já perdi, ó Já tem atrás de mim Já tem do meu lado Se eu estivesse sozinho Com certeza Eu ia conseguir manter Esse controle Aí o cara já caiu também Lá do outro lado Esse daí também vai cair Pegamos o Max Amo Falei que não ia pegar Mas pegamos, galera Pegamos o Max Amo Aí começa a dar umas lagadas já Vocês podem Poder reparar aí O cara ali, ó O zumbi estava meia hora Batendo nele E não caiu Então Vocês podem ver Que não está muito normal, né? Ó Eu comecei a ficar muito Mas muito lagado mesmo Vocês podem reparar Eu nem tentei salvar ele Pois Eu estava muito lagado mesmo, galera Eu não sei o que aconteceu Eu não estava gravando na hora Olha aí, ó Podem ver Que lagou tudo A partir daí Eu não consegui mais jogar, assim É... Do jeito que eu estava jogando, né? Fui meio estabanado Mas que não dava mesmo Estava lagando demais, galera Aí eu até tento reanimá-lo Mas Eu ia acabar morrendo Bom, eu vou morrer, mas Acabar morrendo um pouco mais cedo, né? E vamos ver O momento da lagada Aí lagou total Aí eu não sei como eu passei no meio deles Mas aí não teve jeito, galera Mas aí Sobrevivemos aí Dez rodadas E é isso, galera Muito obrigado aí Pela visualização de vocês E até mais